E o cineasta Ricardo Movites fala sobre a festa de inauguração da loja Serenata, especializada em instrumentos musicais, que fica na 513 Sul. A festa foi muito legal, confira! A festa foi muito legal, confira! Eu sou Ricardo Movites, estou aqui na Serenata, na 513 Sul, que é o shopping do músico. E a nossa equipe esteve aqui na inauguração. Vamos conferir? A perspectiva aqui para o mercado de Brasília é muito grande, porque a demanda aumentou muito no mercado de Brasília. E eu acho que essa loja veio para somar mais, abranger mais o espaço que temos aqui no mercado. Bom, Brasília é um mercado com potencial muito grande, né, de áudio e instrumento musical. E essa loja veio para somar, e uma loja de um padrão muito bom e muito legal. A Serenata e a Fender tem negócios desde quando a abertura do mercado começou no Brasil, em 1990, ou seja, são 22 anos. E a identidade é extremamente forte, extremamente... Uma empresa casa exatamente com os objetivos das outras. A vinda da Serenata para Brasília é ótima. Ela tem tudo a ver com a filosofia da Fender. A Fender nasceu com o rock na década de 60, e Brasília é onde nasceu o rock no Brasil na década de 80. Temos muito, 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 uma sinergia muito grande para desenvolvermos e mudarmos e melhorarmos o mercado aqui em Brasília. Bom, o que Brasília? Brasília é a capital do rock, né, como é que tem uma loja de instrumentos musicais, de choque do monstro, que não fazer parte da história do rock. O rock faz parte da história do Brasil e o rock faz parte do Brasil. Então, para a gente, é uma alegria dar prazer. Não tem como falar do rock, não tem como falar do Serenata se não pensar em Brasília. Então, para a gente, isso é um grande valor. A história da Serenata, são quase 50 anos de empresa, quase 50 anos de dedicação ao músico. A esse que é a razão do nosso viver, mas não só desse, mas dos novos entrantes também. A perspectiva em Brasília que nós temos é uma das melhores. Além de ser a capital federal, a Brasília tem crescido a passos largos. A gente tem visto isso em todos os números do Brasil. E não tem como falar, como eu já disse, quero estar aqui em Brasília, onde é a capital do rock. Essa pegada de alguém que conhece profundamente como é o consumidor de instrumentos musicais e como ele deve ser respeitado e atendido. Acho que isso é o grande diferencial da Serenata. Na organização da sua empresa, das suas lojas, na apresentação e no conhecimento dos seus profissionais, vocês vão encontrar esse grande diferencial que faz da Serenata uma das maiores lojas de instrumentos musicais do Brasil. Bem, eu acredito que a Serenata em Brasília vai ser uma grande referência, um grande diferencial. Eu creio que Brasília está com o mercado bem aquecido e que Brasília só ganha, né? Com uma loja com esse porte, com essa estrutura. Com certeza nós vamos ganhar muito em qualidade, em material. E está aí, Brasília está de parabéns, a Serenata está de parabéns. E é isso aí, gente. Valeu! No próximo quadro Cultura, estarei falando sobre cinema. Segue Tendências e Negócios. Errei! Tendências e Negócios. 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 Tchau.